Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Eduardo França. Eu sou da cidade de Ribeirão Preto, interior paulista, e conheci esse projeto em abril de 2015, e foi através de um amigo meu que eu conheci, no momento que eu estava procurando uma renda extra, e encontrei muito mais do que uma renda extra nesse projeto que eu vou estar passando para vocês agora. Grupo Rinode, tá? Rinode quer dizer uma palavra chinesa, quer dizer sol nascente, aqui é o meu lugar, e aqui é para você que quer ter um negócio próprio, uma qualidade de vida, ter mais tempo livre, de ganhar uma renda extra, conhecer pessoas, ajudar pessoas, construir um legado, viver com mais liberdade, ter uma aposentadoria digna e ter mais segurança. E o Grupo Rinode hoje é a melhor empresa, ela tem os melhores produtos, a melhor causa, o melhor plano de marketing, o melhor suporte. Hoje ela é a melhor empresa do segmento, tudo começou em 1988 com os fundadores, a Francisca Adelaide Rodrigues, e hoje atualmente o presidente é o seu filho mais velho, o Sandro Rodrigues. Começou na garagem de casa em 1988, e ela passou por vários momentos de crise, e de vários modelos diferentes de governo, e atualmente ela é eleita como a empresa do ano, segundo eleita pela ABPEC, que é a Associação Brasileira de Gênero Pessoal e Perfumaria Cosméticos aqui no Brasil. Então ela tem esse selo da ABPEC, ela tem a da BVD também, que é a Associação de Venda Direta, e da ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, que é a imagem do dia da premiação, o dia que ela ganhou o prêmio a empresa do ano, ela tem aí uma fábrica própria 100% brasileira, que fica na cidade de Jandira, no estado de São Paulo, ela tem uma eficiência logística fantástica, um escritório corporativo, fica na cidade de Barueri, estado de São Paulo também, e foi aí eleita a empresa do ano. Aqui são imagens do dia que a gente foi visitar com a nossa equipe, então ela tem mais de 450 franquias hoje, espalhada por todo o território nacional, com uma estrutura incrível, e hoje a Rinodeia está entre as 10 franquias mais procuradas no Brasil. Ela teve um crescimento de mais de 30 mil por cento, desde 2011 até a atualidade, um crescimento fantástico, que tem despertado interesses de vários jornais e mídias, no setor de negócios, como você pode estar vendo aí em alguns jornais, e tudo começou quando eles ainda eram crianças, o Sandro Rodrigues, seus irmãos e a sua mãe, hoje eles estão ainda juntos na empresa, é uma empresa familiar, onde todos eles têm o seu cargo e trabalham com a empresa com o maior carinho, e por isso que eu vejo aí que ela está sempre crescendo. Então ela tem várias premiações, ela foi premiada como uma empresa do ano em 2016 pela BPEC, o Sandro Rodrigues também é eleito profissional do ano em 2016, foi também a melhor criação perfumística latino-americana, com a fragrância Grace Midnight, e melhor criação perfumística também na fragrância Empire, que é um perfume masculino, e Francisco Rodrigues e Adelaide também foi para o Hall da Fama do Prêmio Atualidade Cosméticas, e o Sandro Rodrigues recebe a homenagem aí também do Prêmio Ernest Young como empreendedor do ano, e também com destaque aí na mídia também, que a Inolde teve participação aí na novela Sol Nascente, da Globo, a Rock Story e também a Mais Você. Então aqui são imagens que eu faço questão de mostrar que a gente tem aí acesso ao presidente, ao fundador e você também pode ter essa oportunidade. Então ela tem os melhores produtos e trabalhamos aí no segmento de cosméticos, maquiagem, fragrância, higiene pessoal e bem-estar, tá? Então cosméticos aí eu quero destacar o Corpus, que é um produto maravilhoso aí, que é um geomassageador para quem quer perder medidas, tá? Normalmente o pessoal quer perder medidas do abdômen, então esse produto aqui é fantástico, pode estar reduzindo aí de 3, 5, 10 centímetros, muito tranquilo. Maquiagens aí são fantásticas, de alta performance aí, com destaque a linha Dazzle, que é uma maquiagem que está dando o que falar. Fragrâncias masculinas aí tem de todos os gostos e tipos, tá? Temos parceria com as maiores criadoras de fragrâncias do mundo, que é a Roberta e a Feministra, uma é francesa e a outra é suíça, tá? Então a gente tem essa parceria e também fragrâncias femininas também, que são aí de alta performance, higiene pessoal, que são pasta de dente aí, recomendado pelos melhores dentistas aí do Brasil, chaguante bucal. A linha de bem-estar também é muito incrível, porque tem chás funcionais, desde chás para emagrecimento, calmante, desintoxicante, shakes também, que serve para manutenção de peso, para quem quer perder e para quem quer ganhar também, conforme a dosagem você pode estar utilizando conforme a sua necessidade. O Energético, ele é incrível, ele é diferenciado de qualquer um que você vê no mercado, porque ele é feito à base de frutas e a barra de açaí, que também é fantástico, com a tecnologia e um sabor incrível. Ele 100% é natural, sem glúten, sem açúcar, tem ômega, é incrível. Age Reverse, que é um produto incrível também, reduz aí as linhas de expressões, deixando a pessoa até 15 anos mais jovem, com a aparência aí bem jovial, é incrível esse produto aqui, eu fiz o teste, ele é muito bom mesmo. Nutricosméticos, tá? É um lançamento também aí da empresa, onde você faz o tratamento de dentro para fora, tá? Que são suplementos aí para você estar trabalhando e melhorando aí, tanto cabelo, pele, unha, tá? E também melhorando a sua saúde aí, em questão de cálcio, ômega, é muito bom mesmo. Ah, ela tem a melhor causa, toda empresa séria tem uma causa séria, então ela tem o Instituto Farc, ajuda crianças aí da favela do Rio de Janeiro, ela tem uma responsabilidade social, ambiental e econômica, tá? E a gente que é consultor, a gente pode também estar contribuindo, se a gente quiser, com 1% do nosso bônus para poder estar ajudando aí essas crianças. O melhor plano de marketing, com certeza, enquanto se fala de crise lá fora, então a gente fala de oportunidade e crescimento aqui dentro da empresa, tá? Então o modelo de negócio do grupo Renaudet é resumidamente isso aqui, tá? A empresa, ela fabrica os produtos, envia para as franquias, paga o seu bônus e paga os impostos e tributos, tá? Enquanto os consultores e você, compra os produtos, consome, revende e compartilha, tá? Então, são 10 formas de ganhar dinheiro na Renaudet, tá? Eu não vou explicar detalhamente todos eles, porque é muita informação e existe um manual de negócios, onde tem mais detalhes sobre isso também e eu posso estar tirando dúvidas após esse vídeo, caso ficar alguma, tá? O primeiro é o lucro na revenda, tá? Se você vender um perfume por dia, você tem um lucro aí de até 2 mil reais, 2, mais de 4, e se você vender 3 por dia durante o mês, aí você tem um lucro de mais de 6 mil reais, tá? Existe uma loja na internet que você pode vender pela internet também, você tem um lucro de 40% da sua loja virtual. Produtos é igual a pontos e pontos é igual a bonificação, viagens e prêmios, tá? A ativação mínima mensal é de 200 pontos, mínimo, mas não obrigatório, tá? E todo dia primeiro a pontuação zero, que é um fator de sustentabilidade da empresa. Então, aqui está um exemplo do bônus de primeiro pedido, tá? Então, você pode ter um bônus de 220 reais a 10 reais do seu primeiro, até o nono nível da sua equipe. O terceiro é o bônus binário, que é um bônus incrível também, que você pode estar escolhendo entre ganhar 10, 15 ou 20%, tá? Aqui é um exemplo, se você escolher 20%, que é o que eu escolhi, tá? Você tem essa oportunidade. Então, a Rinudea vai te pagar 20% da pontuação da sua menor equipe. No exemplo, ela vai te pagar 20% da equipe A, que fez 4 mil pontos, tá? Então, esse bônus você ganharia aí 800 reais. O bônus Unilevel é um bônus incrível também, você ganha aí de 1% a 4% do seu primeiro até o nono nível, tá? Chegando a números aí surpreendentes. O bônus Crescimento, você pode estar ganhando de 3% até 12% aí, conforme você cresce na empresa. Tem o bônus Liderança, que é para os diamantes acima. O Super Bônus também, que é para os diamantes acima, é o bônus Titã. O bônus Titã, ele é 0,1% sobre toda a pontuação da sua organização. E o bônus de participação de lucros também é muito bacana, que ele é pago mensalmente aos diamantes acima, que divide 5% do faturamento da empresa, tá? Isso aqui tem dado em torno aí de 1.000 a 1.200 reais todo mês aí, só desse bônus para os diamantes acima. Aqui é o plano de carreira que você pode construir na empresa, tá? Aqui é um exemplo aqui, por exemplo, o Master, ele gera 2.000 pontos para a empresa e o bônus dele gira em torno aí de 354 reais. O Prata gerando 5.000 pontos, ele tem um bônus em torno de 1.298. O Ouro, ele gera 15.000 pontos para a empresa, então o bônus em torno é de 2.890 reais. O Diamante, ele gerando 50.000 pontos para a empresa, entre ele, lembrando, entre ele e a equipe dele, tá? Tem um bônus em torno aí de 11.000 reais e não para por aí. Temos Diamante Elite, Duplo, Tríplo, Diamante e até o Titã, tá? Então é tudo baseado em movimentação de pontos que gera, reflete no seu bônus. VIP 600. Os construtores que se ativam mensalmente com os 600 pontos pessoais, lembrando que o mínimo é 200, recebe muitas vantagens e benefícios, tá? Ganha um pin exclusivo, ele ganha um sistema de captação de leads na internet, tá? Onde ele pode estar fazendo recrutamento pela internet, a Renaudete dá esse suporte. Programa de capacitação e desenvolvimento pérolas, bônus especiais e promoções exclusivas, tá? E o Diamante já ganha aí um cruzeiro pela costa brasileira, tudo pago pela empresa, tá? Com direito a acompanhante também. O Diamante Elite ganha uma viagem, que é um resort no Nordeste brasileiro. E o Duplo Diamante ganha uma viagem para o Cancun, tá? Na descrição do vídeo temos o vídeo aí do cruzeiro. Para quem quiser conferir, confere lá. O Duplo Diamante ganha uma viagem para a Disney, a BMW zero quilômetro. O Imperial ganha uma viagem para a Europa em um Evoque, tá? Um Evoque aí, zero quilômetro. O Imperial ganha uma viagem, o Imperial Two Stars ganha uma viagem para o Taiti, um relógio Rolex e uma joia Tiffany. O Imperial Two Stars ganha aí um carro aí, um suco dos sonhos, tá? Ele escolhe aí um carro aí no valor de 500 mil reais. E o Titan, que é o último nível da empresa, ele escolhe entre uma Lamborghini ou uma Ferrari, tá? Lembrando que temos já o Evandro Viana, que ganhou aí a Lamborghini, ele escolheu a Lamborghini. Eu fui lá de perto conferir, tiramos fotos aí, foi um dia incrível, tá? Aqui a Lamborghini, a Evoque, a Ferrari. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é fazer o pré-cadastro, tá? Ela é gratuita e não analisa no SPC, tá? Pede para o consultor que lhe apresentou esse vídeo cadastrar você, pois ele tem o número de ID para cadastrar, tá? O ID é o número de identificação do consultor na RinoD. Por exemplo, o meu ID é 503255. Se você for indicado por mim, me procure, que eu lhe envio o link de cadastro ou o formulário para preencher, tá? Os seus dados. Meus contatos e links do cadastro estão na descrição desse vídeo, tá? Não precisa preencher dados de segundo titular, dados bancários, caso não tiver. E fotos de perfil também não precisa, tá? Pode pular essas páginas, deixando em branco, pois você pode alterar quando quiser, tá? Logo após o seu cadastro, você também terá o ID e uma senha para acessar seu escritório virtual e prosseguir para o próximo passo. Caso não conseguir o acesso, eu ajudo você, tá? O segundo passo é adquirir o seu kit de negócio, custa R$99, tá? Acessando o escritório virtual através do ID, logue em senha, você adquire o seu kit de negócio. Adiciona no carrinho, aperta o botão prosseguir, é bem simples, tá? Escolhe o modo de entrega, receber em casa ou retirar na franquia mais próxima de sua casa, se estiver disponível. O pagamento é no boleto ou cartão à vista, tá? Primeiro você paga e a fábrica envia por correios na sua casa, tá? Ou retira na franquia mais próxima que você escolher, se estiver disponível, tá? Temos também o vídeo passo a passo ensinando como é que faz para adquirir o kit de negócios, tá? Na descrição do vídeo, tá? Terceiro passo é adquirir seu combo de produtos, tá? Essa é a primeira compra de produtos que você vai fazer. Você escolhe entre três combos disponíveis, tem o combo executivo, executivo plus e o top, tá? O combo se compra uma única vez, você escolhe os produtos que compõem o seu combo. Nós, consultores já experientes, ajudam você a escolher os melhores produtos disponíveis para compor o seu combo, tá? O pagamento é boleto, dinheiro à vista ou cartão de crédito parcelado conforme o combo escolhido. Pode usar até cinco cartões diferentes, inclusive emprestado, caso você não tiver, tá? Primeiro paga e depois recebe por correios ou retira na franquia mais próxima de você. A melhor escolha é o combo executivo top, tá? Temos um vídeo explicativo também na descrição como adquirir o combo da RinoD, tá? Então esse aqui é o kit de negócios, custa R$99, é ele que vai efetivar o seu cadastro. Você vai se tornar um construtor através da aquisição desse kit de negócios, tá? Chega na sua casa, as amostras, o catálogo, um guia rápido, o manual da empresa, tá? Um flip chart com uma apresentação igual a essa que você está vendo em forma impressa, tá? E temos os três combos que você pode estar escolhendo, tá? O combo executivo, ele te gera 30 pontos, 10% daquele bônus binário, 100% de lucro, ou seja, você retira R$600,00 em produtos e paga R$300,00. Aqui você tem o combo executivo plus, você paga R$1.100,00, pode pagar em duas vezes de R$550,00 no cartão de crédito, tá? Você vai ter um lucro de R$1.100,00. Aqui você inicia o negócio com 400 pontos, tem 15% de bônus binário, 100% de lucro, ou seja, você vai ter R$2.200,00 em produtos, pagando metade. O combo executivo top, que é o mais profissional, o melhor e é o que eu indico, tá? Ele custa R$220,00 e parcela em cinco vezes de R$444,00 no cartão de crédito, tá? Então você pode estar iniciando esse negócio aí com mil pontos, 20% do bônus binário, 100% de lucro, ou seja, você vai ter R$4.440,00 em produtos, tá? Pagando aí R$5.444,00, metade. E aqui você ganha uma loja virtual, para você personalizada com o seu nome, que você pode estar fazendo vendas pela internet, recebendo 40% de tudo que vender nessa loja virtual, tá? Eu vejo que é um negócio da China, porque se você for comprar um carrinho de hotdog hoje aí, completo, novo, você paga R$4.500,00 sem a mercadoria, tá? Sendo que na Renodee com R$2.220,00, mais ou menos, não, você já abre um negócio aí gigantesco, que pode mudar a sua vida, tá? Então aqui um exemplo, se você adquiriu como top, então você já vai estar iniciando com mil pontos. Se você indicar mais três pessoas também como top, então, com mil pontos, você já vai acumular aí 4 mil pontos no total, e você vai ter um bônus aí no total de R$920,00. Você já pode estar recebendo isso já no seu primeiro ou segundo mês de negócio. O melhor suporte, a gente tem aí a Universidade Corporativa Renodee, onde a gente tem desenvolvimento pessoal, capacitação de produtos e vendas, com os melhores palestrantes, escritores internacionais. A gente tem todo esse suporte, tem um treinamento específico para as mulheres, que se chama Pérolas, tá? Que é treinamento de liderança, redes sociais, produtos e vendas, marketing pessoal, tá? Que são imagens aí, então por detrás da gente, a gente tem pessoas que ajudam a gente, nossos líderes e mentores, tá? A gente nunca está sozinho nesse negócio e você também não vai estar. E a gente participa de eventos que ajudam no nosso crescimento, tá? A gente tem eventos também presenciais ou online, tá? Que não são obrigatórios, mas que ajudam muito no nosso desenvolvimento, tá? Essa charge aqui eu acho bem interessante, onde o entrevistador diz, Eu nunca errei, nunca fracassei e nunca desisti. E o entrevistador pergunta, Mas como você consegue isso? É que eu nunca tentei. Será que isso aqui está sendo você? Tá? Então a vida pode ser mais do que isso, do que nascer, estudar, formar, assinar da carteira, INSS e morrer. A vida pode ser muito mais do que isso. Você pode sair desse ciclo, porque hoje o INSS está falido, tá? Você pode estar, deve estar acompanhando aí, tudo que está acontecendo. Então eu indico para você livros que falam sobre esse modelo de negócio, de Robert Kiyosaki, tá? Onde que ele fala que as pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego, tá? Esse livro aqui vai te ajudar a entender mais sobre esse modelo de negócio, tá? Onde que ele fala sobre o quadrante financeiro, que é bem interessante. Se você pesquisar, você vai ver isso no livro também, tá? Então ele faz aí vários comparativos, analisa. Então nas escolas aí não se aprende empreendedorismo. Então a gente tem que buscar o conhecimento, tá? E pessoas aí de sucesso aí enxergam esse negócio como um negócio fantástico, tá? Então aqui é o meu lugar e fica uma frase para você me ditar aí. As pessoas de mentalidade rica vejam oportunidade nas dificuldades. Vejam de mentalidade pobre e vejam dificuldade em cada oportunidade, tá? Se você tem vontade de empreender, tem um plano e tem um sonho ou uma necessidade, venha com a gente e com certeza aqui é o seu lugar, tá? Se você gostou desse vídeo aí, dá um like. Inscreva em nosso canal para ajudar aí a gente produzir mais conteúdo, tá? O nosso canal é Eduardo2081, tá ok? Aqui estão os meus contatos, o WhatsApp. E qualquer dúvida pode estar me procurando. Foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço. Eu gostaria de fazer três perguntas para você. O que você mais gostou nessa apresentação que você acabou de ver? E por que eu deveria escolher você para trabalhar no meu time e ajudar você a evoluir na Rinode? E qual o seu diferencial? Pode ser que dessa vez seja a última vez que nos vemos. Se esse for o caso, adeus e Deus abençoe o seu caminho. Mas dependendo do que você falar para mim e da sua decisão, com certeza nos veremos mais vezes em treinamentos, convenções, vídeos como esse e nas melhores praias do Brasil e do mundo. Um abraço. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto